Carne de primeira, como isso é bom! Com o precinho baixo, vai até o filé miolo! Coxa mole, onze e treinta e nove. Contra filé, quatorze e setenta e nove. A cem, seis e setenta e nove. Frango sadia, três e noventa e nove. Carne suíno, seis e setenta e nove. Ofertas válidas para o estado de Pernambuco. A picanha tá no ponto, todo mundo também quer. Que delícia de filé, chinho! Segunda-feira de carnes, no Bonanza é tudo de bom!